Música O governo do estado do Pará mandou para Santana do Araguaia 11 motos com o apoio do governo municipal de Santana do Araguaia Facilitando assim o trabalho da polícia e a segurança da população de Santana do Araguaia Essa moto chegou aqui, foi sábado, com o apoio da prefeitura para se transportar para cá Ao todo são 11 motos, mas vão ser distribuídas 2 para Mandir e 2 para Barra do Campo Aqui vão ficar 7 motos, que os policiamentos, os novos que vão chegar, vão usar essas motos Porque o evitivo atual não tem como usar essas motos Mas está a previsão de chegar de 15 a 20 policiais novos, que já vêm habilitados a policiamento de moto Espero que com isso diminua o índice de crime O patrulhamento da moto é fundamental na cidade pelo fato que se a deslocar esse carro, veículo, automotivo, não entra Então as motos conseguem chegar o carro mais rápido no carro Por exemplo, até aqui, lá para o Serincal, é muito mais demorado porque tem muita gente na rua, trânsito Moto não, é mais rápido, entendeu? Sempre foi mais rápido Cara, o policial fica mais vulnerável, né? Porém, e chega mais rápido em situação de perigo, situação de risco, entendeu? Também precisamos do apoio também dos cidadãos, dos sandanienses Que precisamos que vocês apoiem a gente Precisamos que vocês tenham em si uma situação errada Tenham em si ver alguma coisa diferente Entendeu? Porque sem vocês, a gente não trabalha A gente precisa de vocês, a gente precisa de vocês Para a gente fazer o nosso serviço melhor Direto da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar Para o programa Santana e Movimento É com você, Maicon Douglas E faz atenção se apenas no livro E a gente precisa deacia L Há bom E a gente precisa de um projeto A gente precisa de três